Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eita Jesus poderoso Bom dia povo de Deus Bom dia Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida Que lindo bonito hein Adorar na crise Que esse hino é tremendo Minha pretinha bom dia Bom dia, bom dia meu amor Bom dia povo de Deus Bom dia família pão da vida Bom dia nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Beijinho no coração Essa aqui foi a última né agora Foi A última que chegou com rebanho Essa aqui deu a nós foi Josi Leite Josi Leite lá de São Paulo Foi quem? Família Oliveira Família Campos Oliveira Foi, 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 foi Foi Gleice Foi irmã Gleice Irmã Gleice e o irmão Ami Foi sim Verdade, verdade Essa foi a última do rebanho Foi sim queridos Nós queremos Convidar você para participar da campanha Que está acontecendo no Pocinho de Jacó Hoje, sexta-feira É dia de ato profético Começando ao meio-dia na igreja Pão da Vida sede aqui em Mossoró Ato profético Você que está à distância Coloque na hora aí Participe do ato profético De meio-dia A um e meia da tarde Pocinho de Jacó E a campanha Debaixo da poderosa Mão de Deus Venha participar Tá bom? Você que está em Mossoró Está na região Se quiser vir assistir ao vivo Venha Traga o seu O seu processo A fotografia O registro de casamento Qual Seja qual for o problema A dificuldade que você está enfrentando Traga para colocar na presença De Deus No ato profético E eu quero também convidar vocês Para o janeiro profético Tem ainda Hoje, sexta, sábado e domingo Não é amor? Sim Quarta e quinta Foi tremendo E não vai ser diferente Nesta sexta Hoje, amanhã, sábado E depois, domingo O ato profético E também está acontecendo Na igreja Pão da Vida sede A escola bíblica De férias EBF Que está maravilhosa Benção de Deus As crianças Dá vontade da gente Participar Você é criança, né amor? Eu perdi ontem É mesmo Maravilha, irmãos É benção de Deus Eu não sei o que os pais vão fazer Quando terminar, viu? Que as crianças Cantou aí o Jairo Paz Lá de Nova Esperança Queridos, nós vamos falar hoje Sobre adoração, queridos É algo muito maravilhoso Para a gente falar Adoração É Você lembra quando Jesus Encontrou a mulher samaritana, né amor? Ele falou para a mulher samaritana Que Deus estava à procura De adoradores que o adorassem Espírito em verdade Espírito em verdade E Deus merece toda a nossa adoração Adorar é mostrar a dedicação total Amor, respeito por Deus Reconhecendo que Deus é maravilhoso Nos ama com amor eterno Adorar a Deus É reconhecer sua glória Lhe dando honra Devemos adorar somente a Deus Só Ele é digno de toda honra e toda glória Ele é o único Deus que existe E é criador de tudo Deus é soberano sobre tudo Que existe na face da terra Adorar outros deuses É um insulto contra Deus Porque os outros deuses são falsos Mas nós temos o Deus verdadeiro Para nós adorarmos Vamos aqui para alguns versículos bíblicos João capítulo 4 Versículo 24 Deus é espírito E é necessário Que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade Se for a palavra de Jesus Aleluia Para a mulher samaritana Foi amor? Estou em busca É Aleluia E Mateus 4, 10 amor Jesus lhe disse Retire-se Satanás Pois esta está escrito Adore o Senhor O seu Deus E é só a Ele E só a Ele preste curto Satanás queria que Jesus Prostrasse aos pés dele E o adorasse E essa foi a resposta De Jesus para ele Que está em Mateus 4 Também em Lucas 4 Salmo 29 Versículo de número 2 Atribua ao Senhor A glória que o seu nome merece Adore o Senhor No esplendor do seu santuário Oh glória Aleluia Deus é tremendo Deus é maravilhoso Nós temos aqui O diálogo de Jesus Cristo Com a mulher samaritana Você sabe amor Que as irmãs gostam muito Dessa passagem Dessa passagem bíblica Então vamos ler Mateus É aliás João capítulo 4 Versículos 21, 22 e 23 Jesus declarou Crê em mim Mulher Está próxima a hora Em que vocês não adorarão O Pai Nem neste monte Nem em Jerusalém Vocês samaritanos Adoram o que não conhece Nós adoramos o que conhecemos Aleluia Pois a salvação Vem dos judeus No entanto Está chegando a hora E é de fato Já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade São estes os adoradores Que o Pai Procura Eita glória Aleluia Ela estava Ela estava exatamente Falando para Jesus Que naquela época As pessoas diziam Que adorar Era só em Jerusalém E eles diziam Que era só no monte Um dos samaritanos Até hoje A gente esteve lá Até hoje Até hoje eles sacrificam Nas doutrinas humanas Nas doutrinas humanas Muita gente buscando Falsa santidade Em doutrinas de homens Mas o Apocalipse 411 Diz o que amor Tu Senhor E Deus nosso És digno de receber A glória A honra E o poder Porque criaste Todas as coisas E por tua vontade Elas existem E foram criadas Louvado seja o nome de Jesus E aí o salmista No salmo 95,6 Ele faz um convite Olha aí Venham Adoremos prostado E ajoelhamos Diante do Senhor O nosso Criador Reverência a Deus Aleluia E ajoelhar-se E prostrar Para adorar a Deus E aqui Êxodo 34,14 Fala sobre Não adorar outros deuses Verdade Nunca adore Nenhum outro Deus Porque o Senhor Cujo nome é zeloso É de fato Deus zeloso Glória a Jesus Cristo Veja de Teorionome 11,16 Por isso tenham cuidado Para não serem enganados E levado a desviar-se Para adorar Outros deuses E prostar-se perante a eles Você vê que a palavra amor Ela chama muita atenção Para que as pessoas Não deixem de adorar a Deus E vão adorar outros deuses Porque na verdade Se isso acontece Essas pessoas irão Cometeram um grave pecado E desgostaram O nosso Deus Porque estarão adorando Deuses estranhos Verdade Isso acontece muito Nos dias atuais mesmo E nós vamos orar agora Reforçando o convite Para o ato profético Hoje Você é convidado Para estar conosco Tanto aqui pelo canal Como também O canal Igreja Pão da Vida Mossoró Ato profético Hoje Ao meio dia Sobre a mão No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Prepare-se Para você colocar Diante de Deus Qualquer situação Que você esteja Enfrentando E Deus Vai te dar Vitória Em nome de Jesus E nós vamos Orar agora E a nossa oração É uma oração Para agradecer a Deus É uma oração Para dizer Para o nosso Deus Pai Obrigado por tudo Deus Obrigado por ter Aberto os nossos olhos E mostrado A verdade Que há em ti Meu Deus Todo engano Foi tirado Toda venda Foi tirada Dos nossos olhos E hoje Nós podemos Contemplar Senhor A beleza Da tua santidade Sim meu Deus Contemplar Deus A tua bondade Que é infinita O teu amor Que é sem igual Pai Ah Deus Obrigado Aleluia Obrigado Pelo teu olhar Cheio de misericórdia Nós estamos aqui Para pedir Recebe a nossa Adoração Recebe Deus Adoração De toda Família Pão da vida De todos Que congregam Conosco De perto A distância Deus Teus filhinhos Tuas filhinhas Que adoram O teu nome Porque reconhecem Que só o Senhor É Deus Só o Senhor É digno De toda honra Toda glória E toda adoração Enche-nos Da tua santa E maravilhosa Presença Sim meu Deus Faz assim Pai E nos dá A direção Do teu santo E maravilhoso Espírito Crie em nós Deus Um coração reto Sim meu Deus Senhor um coração Que te ama É Pai Que busca Tua face Nos dá Deus As condições Para te adorar Senhor Na beleza Da sua santidade Te adorar Deus Em espírito E em verdade Deus nós queremos Pedir a sua bênção Para os dizimistas E ofertantes Para os que tem votos E propósitos Para todos Que amam esta obra Porque sabem que esta obra Aleluia É uma obra Japão da vida A igreja Que nasceu Em teu coração Aleluia Amém Jesus Obrigado Senhor Obrigado Nosso coraçãozinho Amor Cheio Cheio de amor Por Jesus E por vocês Eita glória Obrigado Beijinho Inscreva-se aqui Dá o like E compartilha Isso E continue conosco Com a programação Que daqui a pouquinho Vem Bom dia Jesus Bom dia Jesus Com o pastor Gabriel Batla E depois eu e a pastora Ângela Estamos aí Para trazer para você O culto do lar Hoje tem Marco Antônio A tarde também Sim Mas antes Depois do culto do lar Mas tem o torcinho de Jacó Isso O ato profético Em nome de Jesus E a noite Janeiro profético Isso Mais um culto abençoado Benção para Deus Beijou Deus abençoe a igreja Em nome de Jesus A compartilhar Cantar 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 Obrigado.